Pessoal, vamos falar sobre mais um risco que existe para diversas profissões que tem por aí com advindo da inteligência artificial, mas uma coisa que ninguém imaginou que seria um problema. O problema justamente da pornografia e das imagens sensuais. Sim, já tem concorrência nisso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por historiador libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Infelizmente, devido ao tema desse vídeo, eu não vou poder mostrar muita coisa que o YouTube não gosta do tipo de imagem que tem aqui. Mas eu acho que é um tema interessante porque toca num ponto que muita gente não está percebendo o quão revolucionária vai ser a inteligência artificial no mundo. Eu estou pegando como exemplo essa história aqui, que é uma pessoa que trabalhava na Ambev e resolveu fazer uma carreira no OnlyFans e está ganhando quatro vezes mais, ganhando muito dinheiro. E realmente, cara, essa vida de mídia social, de produzir conteúdo, funciona mesmo. E para a mulher, mulher bonita, meu amigo, não tem jeito, consegue ganhar dinheiro muito fácil no OnlyFans e vários outros esquemas por aí. Mas existem seus riscos. E eu vejo muita gente preocupado que a inteligência artificial vai desempregar engenheiros e advogados e não sei o que lá, mas o pessoal está esquecendo que outras coisas também. Olha só, essas imagens aqui foram todas geradas por computador. inteligência artificial gerou fotos, o cara descreveu o que ele queria ver e a inteligência artificial gerou as fotos de mulheres que parecem perfeitas, parecem reais. Não são nenhuma dessas mulheres. Eu sei que vocês não estão vendo nada aqui porque eu tenho que fazer blur, eu não posso botar isso no YouTube, mas essas mulheres que aparecem aqui não são mulheres de verdade, é tudo gerado por computador. E sim, dá para fazer filme. E tem outras coisas mais problemáticas, porque em tese se você pedir para ele fazer, por exemplo, uma imagem de uma criança, vocês entenderam o problema, entendeu aonde que eu quero chegar. E aqui eu caio nesse problema, esse dilema ético, que eu já falei sobre a questão das bonecas de crianças. E isso é um tema complicado, gente, não tem como fugir disso daí. Eu concordo que é uma coisa doentia esse negócio da pessoa sentir desejo sexual por criança, mas a verdade é a seguinte, eu já falei isso em vídeos meus no passado, a minha visão é que se tiver boneca sexual de criança é melhor ter, porque o tarado que quer, que sente esse tipo de desejo, é melhor ele satisfazer esse desejo num pedaço de borracha, que é a boneca, que não sente nada, não é uma pessoa, do que ele acabar extravasando e fazendo isso numa criança de verdade. Então, e da mesma forma, isso se aplicaria a esse caso, né? Melhor o cara fazer a fantasia dele maluca na internet do que fazer com uma criança de verdade. Então, isso que eu vejo como alternativa, na minha visão, isso é uma coisa menos pior. Eu concordo que é horrível de qualquer forma que você veja, né? Mas repara a coisa aqui, né? Isso aqui não são pessoas de verdade, não tem ninguém aqui com esse cara, com esse rosto, com esse formato. E se você mandar a inteligência artificial fazer uma foto de uma criança nessa situação, também não vai ser uma criança real, não vai ter ninguém sendo, nenhum ser humano sendo explorado ou tendo sua privacidade revelada, vai ser só uma criação da mente e da inteligência artificial. E aí? Eu não vou dizer que é certo, não, tá? Eu tô dizendo que eu acho que talvez seja melhor, mas eu concordo que é horrível de qualquer lado que você veja essa coisa, né? Mas aí cabe uma outra pergunta que eu acho que na verdade não deixa de ter um pouco a ver, que é o seguinte. Mas será que isso daqui não vai acabar com OnlyFans, né? Porque, para pra pensar, né? OnlyFans é você ver imagens de mulheres e coisa e tal. E, bom, isso aqui você pode gerar agora se você baixar uma inteligência artificial na sua máquina, né? Isso gera essa pergunta, né? Pra que as pessoas vão pagar um OnlyFans se elas têm fotos de graça, quantas elas quiserem, a hora que elas tiverem vontade, né? E do jeito que elas acharem melhor. E o curioso é o seguinte, é o que eu falo, na verdade não. Porque, no final das contas, o ser humano, ele faz diferença pra ele saber que é a coisa real. E isso, é o que eu vou dizer, é que também gera um problema pro outro argumento que eu coloquei antes, né? Então, veja, a questão do OnlyFans, para pra pensar, já tem inúmeras imagens pornográficas gratuitas na internet. Ninguém precisa pagar nada pra ver mulher pelada, a verdade é essa. Se tu entrar na internet, a coisa mais fácil de você achar é foto de mulher pelada por aí. Então, como é que as pessoas pagam OnlyFans? Por que as pessoas pagam OnlyFans? Mas é o que eu falo, justamente porque o que o ser humano quer é relacionamento com outro ser humano. É buscar interação, é interagir com aquela mulher. Não é apenas ver a foto. E isso você tem no OnlyFans. No OnlyFans você pode mandar mensagem pra mulher, pedir uma foto específica, pode fazer um monte de coisa, pode interagir, coisa e tal. Então, existe um valor em ser a coisa verdadeira, em ser a coisa real lá do outro lado. E isso, por um lado, explica por que o OnlyFans existe, porque, na verdade, se fosse apenas pra ver mulher pelada, não precisava pagar, tem de graça, né? Então, continua sendo relevante e vai continuar sendo relevante no outro sentido, mas também dá um argumento contrário àquele que eu falei originalmente. Porque mesmo o pedófilo que, digamos, extravasa a lacívia dele numa boneca de borracha ou com uma imagem que não é de uma criança real, ele vai sentir falta da coisa real. Ele pode sentir esse desejo, né? Então, enfim, eu não sei como resolver esse problema. Confesso pra vocês que eu não sei como. Mas isso leva para um ponto que eu falo sempre sobre a questão da interação humana. As pessoas querem outra pessoa do outro lado. Por mais que você possa dizer, não, mas a inteligência artificial substitui tudo. Pode conversar, de repente, melhor do que uma pessoa de verdade do outro lado lá e coisa e tal. Mas não adianta. O ser humano dá valor à coisa ser verdadeira, ser realmente uma pessoa do outro lado, né? Enfim, é isso daí. São os desafios. Nossa, e pra quem tá preocupado em perder, em engenheiro perder emprego, advogado perder emprego, vai ter muita gente perdendo emprego por aí. Mas, de novo, não vai ser perdendo emprego, vai ser mudando emprego, vai ser atuando de forma diferente. Isso não tenha dúvida, tá? Hoje em dia, na minha época, eu me formei e comecei a trabalhar numa coisa, depois comecei a trabalhar em outra, depois trabalhei em outra e agora tô fazendo youtuber. esse luxo de você se formar numa profissão e exercer aquela profissão ao longo de sua vida toda, isso acabou já, há muito tempo já. O pessoal que tá entrando no mercado de trabalho agora pode ter certeza que você vai ter aí umas 3, 4 profissões, até porque a profissão original sua, nesse meio tempo, vai deixar de existir e você vai ter que procurar outra coisa, né? Isso vai acontecer. Não acredito que as pessoas fiquem sem emprego. Sempre tem o que você possa fazer. A questão é justamente você não ficar apegado, não ficar querendo manter aquele emprego original seu. Isso é a nossa realidade. E, nesse sentido, inteligência artificial não assusta. Ela não vai substituir o ser humano. Vai virar uma ferramenta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.